Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui com essa série de Master League com Everton no PES 2019. Lembrando sempre que se você gosta dessa série, já sabe, deixa aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo da série do canal e caso você queira que tenha mais vídeos, apoia deixando aí o like, beleza? Se você for novo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, clica no botãozinho aí vermelho aqui embaixo, inscrever-se e depois ativa o sininho das notificações porque tem vídeos novos aqui todos os dias. E o mais importante, me segue nas redes sociais, estão passando aqui na tela, principalmente o Instagram que ó, tá rolando sorteio lá no Instagram de uma camiseta oficial do seu clube de coração, seja europeu ou brasileiro você pode ganhar uma camisa totalmente grátis, você só participa lá do sorteio, segue as regras e você vai concorrer a uma camisa tipo essa daqui ó, original com seu nome atrás, um número também que você quiser e você vai receber na sua casa, então você corre lá no meu Instagram e participa do sorteio, beleza? Eu falei pra vocês que quer fazer um sorteio, então tô fazendo um sorteio de uma camisa oficial do seu clube de coração e se o sorteio der certo, com certeza eu vou fazer mais, beleza? Então é isso, boa sorte pra quem for participá-la do sorteio, demorou rapaziada? Seguinte, episódio de hoje aqui é decisão, né? A gente enfrenta o Liverpool pela 34ª rodada do campeonato inglês, depois o Chelsea pela 35ª descansamos dois dias pra pegar o Manchester United pelas semifinais da Champions League enfrentaremos o Arsenal e também a gente joga contra o Manchester United, de novo pelo jogo da volta dependendo dos resultados que a gente tiver aqui na Premier League, eu já simulo contra o Overhampton e contra o Southampton se a gente não tiver mais chance de nada na Premier League, eu já simulo essas duas partidas e aí, caso a gente não chegue na final da Champions League, eu já encerro essa temporada aqui, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos lá pro primeiro jogo do episódio de hoje contra o Liverpool e é clássico, rapaziada, clássico da cidade de Liverpool Esse clube não espera menos que a vitória, sem desculpas, vamos conseguir essa vitória Vamos conseguir sim essa vitória, rapaziada, só vamos, molecada Só vamos que a gente vai conseguir sim vencer o Liverpool aí Liverpool que tem o Sandro, né? Ex-Everton, que a gente trocou, né? O Firmino pelo Sandro, isso Bom, Pickford, tá azul, vai jogar, rapaziada A gente tem aqui, olha quanto jogador azul, mano, peraí Arnold vai pro jogo, beleza O Davis vai pro jogo também no lugar aqui do Golovovski Pavon, ou Pavon, vai pro jogo Firmix vai pro jogo também no lugar do Rames Escofer não, Dinheiro, vou colocar o Dinheiro no banco aqui E o Rodrigo vou colocar no banco também, beleza? O time tá todo azul, praticamente, mano Nunca aconteceu isso, vou deixar até o Escofer no banco, qualquer coisa, né? Nunca se sabe, o banco tá muito, muito bom, rapaziada Então é isso ali, o time do Liverpool com Alisson, Jimenez, Van Dijk, Gomes, Robertson, Wijnaldum, Fernandinho, Kahn, Chakiri, Salah e Sandro O objetivo é não tomar gol do Sandro, né? Porque a gente toda vez toma gol do Sandro, é impressionante Tudo certo? Bora pro jogo! Vamos nessa então, rapaziada Estamos em Anfield, para Liverpool e Everton Clássico aí da cidade de Liverpool, rapaziada Esse jogo aqui é pesado E pra você, jovem dinâmico, que tem a mania de pular o início do vídeo, olha o que você perdeu Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, beleza? Sorteio de uma camisa oficial do seu clube de coração Se você quiser pedir uma camisa do Everton, igual essa que eu tenho aqui, maravilhosa Você pede, se você quiser uma do Liverpool, você também pode pedir uma do Barcelona Uma do Corinthians, uma do Flamengo, uma do Palmeiras, uma do Santos Uma do Atlético Paranaense, uma da Roma Do que você quiser Então vai lá, participa do sorteio, é bem simples É só você me seguir no Instagram, seguir a página lá que tá sorteando junto comigo Marcar três amigos, curtir a publicação que você já tá concorrendo, beleza? O sorteio vai rolar quando o meu Instagram bater 10 mil seguidores A gente já tá com 7 mil e pouco, então até chegar aos 10 mil Eu espero chegar antes do Natal, beleza? Pra sortear antes do Natal pra vocês Então vai lá, garotinho, participa do sorteio que tá rolando no meu Instagram De uma camisa oficial do seu clube Lembrando que se você ganhar, você vai poder colocar atrás da camisa O número que você quiser e o nome que você quiser Demorou? Então vai lá e participa É de graça, mano, então não custa nada você participar Demorou? Bola rolando! Jogo valendo! Vamos pra cima do Liverpool! Barraktite colocou bolaça lá no Richarlison! Richarlison escorou pro Vinicius Júnior! Gol! É do Everton! Vinicius Júnior! Que golaço! Que jogada! Que passe! Acho que foi do Raktite no Richarlison E aí eu vi o Vinicius sozinho Bola no meu garoto, mano Bola nele, ó O passe foi aí, que foi do Raktite mesmo Olha, de primeira ainda Pro Richarlison dominou o Van Dijk Já tava engolindo o Richarlison Aí eu toquei pro Vinicius Só tirou do Alisson E é 1x0 o Liverpool Aqui em Anfield 1x0 o Everton Tô bíbaro Eu acabei de tomar muito café, rapaziada E, ó o Arnold Roubou o Boles! Palma, Alisson! Por que você bateu de esquerda? Ô, Arnold! Ó, o Liverpool tocando bola Salah Colocou bola ali no Robertson Levantamento Tira Uma Gigante A bola voltou O Wijnaldum Colocou no Joey Gomes Fernandinho Spam! A Pickford voltou Salah foi pra fora Tá bom, tá bom, tá bom Aliás, vai, 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 vai Isso No Alexander Arnold Levantamento Vai Richarlison Cabeceou pra fora Raktite Bola no Firmix Ó, e bolaça Richarlison Lá em cima Vai Vinicius Isso Vinicius Júnior Não deixou a bola sair, não Levantamento Vamos, Richarlison Spam! Alisson Que defesa Vinicius Júnior Bola no Davis Isso Lá embaixo tem o Rodrigo Livraço Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Passou da marcação Rodrigo Caracara Bateu Spam! Alisson de novo Roberto Firmino Não, não, não Richarlison Vamos Vinicius Passou da marcação Vinicius Bola no Richarlison Dominou Bateu Spam! Alisson de novo Calma, calma Contra-ataque dos caras No último minuto Não, hein No último minuto Não, hein Arnold Mano Peraí Tira essa bola daqui Pickford Velho O lado esquerdo Aqui do Liverpool Foi totalmente Colocado No bolso De Alexander Arnold O Salah Não passou Uma vez Por ele, mano Incrível Se passou uma Foi muito Mas o Arnold Colocou o Salah No bolso Esse último contra-ataque Mais uma vez O Arnold Colocou o Liverpool No bolso Até porque Ele conhece o time Ele passou as táticas Aqui pra gente Antes da partida O que ajudou muito A gente pegar o Liverpool Distraído Nesse contra-ataque É os 5 minutos De jogo E abrir o placar Com o Vinicius Júnior E vencer o Liverpool Em Anfield Rapaziada Em Anfield Resultados Resultados da 34ª rodada Rapaziada São esses aí na tela Pra caso você queira ver E com esse resultado A gente permanece Na sétima colocação Porém 2 pontos Do Chelsea Tá, estamos a 2 pontos Do Chelsea Rapaziada É, a gente tá Mano Meu Deus A gente ganhou do Liverpool Que tava ali em terceiro Agora caiu pra quarta Mas a gente tá 9 pontos do Liverpool É, a gente teria que ganhar Os próximos 4 jogos Basicamente Pra fazer 12 pontos E torcer pro Liverpool Perder os 4 Eu acho bem difícil Rapaziada E o City já é campeão Tá com o que aí 14 pontos na frente Do segundo colocado E olha aí O melhor goleiro do mundo Pickford 88 de overall O jogo agora É justamente contra o Chelsea Rapaziada Valendo a sexta Colocação Hum, beleza E depois a gente pega O Arsenal Que tá ali Entre os primeiros Não esqueci a posição Do Arsenal agora Mano Esse jogo contra o Chelsea Pode ser a chave Pra nossa Virada de jogo Aqui na Premier League Vamos lá então Pro jogo contra o Chelsea Né rapaziada Bom O jogo vai ser No Goodison Park Né A gente gosta de passar Umas vergonhas aqui Mas é só de vez em quando Beleza Vou deixar o Chelsea Com o uniforme amarelo Beleza Então a gente vai aí Com o Pickford Não O Pickford vai dar descansada Vamos com o Escofa Kimi e Rugani Zuma e Grimaldo Rakitic Eu vou tirar o golovinho Vou colocar o Nocelso Que tá azulzinho Rames vai pra esse jogo Eu vou com o Rodrigo Hoje Beleza Rogat Vou deixar ele aqui No banco E o Pelegri Vai pra esse jogo Beleza Vai ser o meu 9 Hoje o Pelegri Meu 9 Veste A Né 17 Porque ele é Top Fechou Ó o time do Chelsea Ele é mano Time Bom rapaziada Esse é o nosso time Todo mundo pronto Bora Pro jogo Vamos nessa então Pro jogo Aqui no Goodison Park Everton e Chelsea Rapaziada Temos que vencer Temos Que vencer O Chelsea E finalmente Sair da sétima colocação A gente assume a sexta É só torcer Pra quem tá acima do Chelsea Que eu esqueci quem é Perder também Pra gente se aproximar Rolou a bola Tá valendo o jogo Aqui no Goodison Park Vamos pra cima deles Rapaziada Com calma Sem se precipitar Porque tamo jogando em casa Temos que fazer o jogo da vida Já quase perdi a bola Ih meu Deus do céu Eu já tô nervoso Rames Pela bola no Los Celso Lá na frente vai Rodrigo Chega Chega Rodrigo Chega 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 Rodrigo Chegou Passa da marcação Rodrigo Isso Bola lá na área Vai Pelegri E gol É do Everton Pelegri É o homem dele Comeu por fora Escofê Não foi de cabeça E foi Ibrahimovic Cruzamentaço Aí do Rodrigo E o Pelegri Mano Sensacional Sensacional Contratei ele aí Indicação do Dedeco Que tava na live Com a gente Quando eu contratei O Pelegri E aí ó Mostrando o resultado O Pelegri Que golaço Mano Tá lá 1x0 Everton Calmou Calmou Eden Hazard Ó o cruzamento do Hazard Aí cê tá tirando o Hazard Aí cê tá tirando É Ele tirou mesmo E o Willian Colocou pra dentro 1x0 1x1 Chelsea Empata a partida Com o Willian Escanteio aí pro Chelsea Mano 35 minutos Vem bola na área Chesky Fabregas Na cobrança Cabeçada Do Jorginho Passa pra fora Vamos, vamos, vamos Coloca lá no Rames E Bolaça Rames Rodrigues No Pelegri Pelegri Não Pelegri Meu Deus Rodrigo Vamos Rodrigo Bora Rodrigo Ó o Rodrigo Vem puxando contra-ataque Coloca ali no Malcom E Bolaça Malcom Por cobertura Gol 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 É do Everton Malcom Camisa 7 Que jogadaça Do Rodrigo O moleque pegou a experiência Lá na Itália Jogando no Parmão Hein, rapaziada E Que jogadaça Mano, eu vi que o O Kepa Deu uma adiantadinha Eu fiquei com receio Bata ou encubro E aí foi no reflexo Ó Encubriu O Kepa tava adiantado E a gente Volta à frente Do placar aqui Contra o Chelsea Rapaziada Olha o passe do Rodrigo Hein Certinho E o Malcom Escofei Boa, mano Já tava triste Aqui Achei que ia tomar o gol Né, mano Mais uma vez A zaga Uma manha Aí pro Pro Chelsea Mas boa Escofei monstro Nunca duvidei Só fiquei triste Porque Tava pensando nos sentimentos Do Morata Perdendo esse gol Galera, eu juro Acabou, rapaziada Sempre que eu preciso Ganhar um jogo Que tipo Vai me tirar da posição Que eu tô E me colocar numa melhor Eu nunca consigo ganhar Sempre acontece essas Ah, enfim, mano Futebol é assim mesmo, né Empatamos E agora sim Todas as nossas chances De qualquer coisa Na Premier League Foram pro inferno Resultados aí Da trigésima quinta rodada É isso aí, rapaziada Deixa eu ver A gente tá ali Na sétima colocação Quatro pontos Atrás do Tottenham Agora a gente tá A dez, né Acho que é Não, onze É Eu não vou mais jogar Premier League, né, galera Premier League pra gente Acabou Depois desse jogo Contra o Chelsea Que se eu ganho Eu vou aí pra quanto? 55 Eu tava em 56 pontos O Chelsea ia ficar com 55 E aí eu ia ficar Dois do Tottenham Né, mano É Não vou mais jogar Premier League Infelizmente Deu pra gente Bom A gente não vai jogar Mais na Premier League Mas vai enfrentar O time inglês, né Manchester United Contra o Arsenal Eu vou simular Eles tem o artilheiro Aubameyang Provavelmente a gente perca E aí eu jogo Contra o Manchester United A gente já decidiu Champions agora, né Uma vaga ou não Pra final Rapaziada Pra final, né Caraca, borracha Bom, eu vou tirar Esse uniforme azul Eu vou colocar esse aqui Pra ver se dá uma sorte, mano Que não é possível, galera Não é possível Essa nossa Infelicidade Toda vez que eu preciso Eu vou lá e não consigo ganhar Pior que a gente joga bem E aí, graças ao escufê Que a gente não perdeu, né Bom Olha só, rapaziada Vou ter que ir com a dupla de zaga Reserva hoje, hein Benza Deus Bom A gente fica com a capitania Pabão tá melhor Vai pro jogo Porque é assim que funciona aqui Davis não vai pra esse jogo Hum Vinícius não tá bem Rodrigo tá pedindo passagem Vinícius Fica moscando aí Tirar o Zuma Colocar o Rugani aqui no banco Tirar o Los Celso Eu vou deixar o Diné mesmo, né Tô nem aí Bom É isso, rapaziada Vamos lá Esse é o time Ali é o time do Manchester United De Rea 90 Meu Deus do céu, Berg É Não vai ser fácil Mas pro Everton Nunca foi fácil Vamos pro jogo Vamos nessa O primeiro jogo é em casa, rapaziada O mais importante Antes de tudo A gente não pode tomar gol Porque o gol fora É uma desgraça, mano Eu detesto o gol fora Tudo bem que às vezes Ele beneficia o time A qual eu estou torcendo Mas eu não gosto do gol fora, mano Por exemplo A gente ganha do Manchester United Aqui por 5x0 A gente ganha do Manchester United Por 5x0 Aí lá no Old Trafford O Manchester United Faz 6x0 na gente E no último segundo de jogo O Everton vai lá E faz 6x1 O jogo fica 6x6 E quem passa O Everton pelo gol fora Eu acho injusto, mano Acho que deu empate Prorrogação É o jeito mais justo Porque, pô O esforço que o United Teve pra fazer os 6 gols Na gente Né? É impagável, tá ligado? Mas, enfim Vamos lá Pra as semifinais da UEFA Champions League, ó Ih, sai daqui, Fred Seu otário Ó o Rames Já colocou Bola no pombo Que bateu DG Pegou, véi Tá bom Coloquei Bola no Richardson Calma, Richardson Segurou Bola aqui Pabon Procurou alguém na área É o Rames Bate pro gol Rames Pra fora Ih, rapaz Rodrigo Bela garoto Colocou No Rames Tá lá Gol É do Everton Rames Rodrigues A maior contratação Da história do Everton É bom ressaltar E que jogadaça Do Rodrigo Que, mano Foi emprestado pro Parma Durante uma temporada Demonstrou futebol Foi chamado de volta E tá jogando Um golão, rapaziada Até porque Ele disputa posição Com o Vinci Júnior Então ele tem que Obrigatoriamente Jogar muita bola E, ó O Rames escolheu a bola Pro Rodrigo Eu dei a carretinha Nossa senhora E aí, ó Bola no Rames Tá lá É o A0 E o Everton Abre o placar No 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 Goodson Park, galera Foi mal Tomei muito café, mano Eu tô elétrico Olha o Everton O Manchester United Spam A Pickford Eita, que miti Eu não dei com a Dx, não Seu arrombado Mano O Lukaku Achei que ele Tipo, explodiu O gol O que que ele fez? Tuk Snookadinha Pickford defendeu Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo Ó, Rodrigo Passou da marcação Levantamento Pro Richarlison Meu Deus, DGA Meu Deus, DGA Ah não, DGA Ah não, mano Vai no Rames Vai no Rames Que bolaça No Rames Bateu Ah, DGA Seu filho da mãe Futebol cobre Futebol cobre, hein Futebol cobre, hein O futebol cobre, hein Lukaku Bola no Rashford Lê em cima O futebol cobra Mas o Pickford Mas o Pickford Não tem dinheiro Pra pagar Então ele defende Que defesaça Do Pickford Escanteio aí, rapaziada Pou Pogba Na cobrança Levantamento Vamos tirar daí A cabeçada Do Sanches Pra fora Vai Firmino Vai no Valência Firmino Ó só Pra fora Rashford Vai acabar E acabou Fim de papo Com o gol De Rames Rodrigues A gente vence A primeira partida Das semifinais O mais importante Como eu falei pra vocês Rapaziada Não tomamos gol, velho Não tomamos gol E como eu falei A gente tava sem dinheiro Então o futebol Não cobrou da gente, né Aquele lance, mano Que eu perdi o gol com o Rames Tomei o contra-ataque Na sequência E, velho Quase O O Lukaku fez, né Não sei quem foi Que bateu pro gol E eu Não foi o Lukaku, não O Lukaku deu o passo Eu não sei quem foi Que bateu Mas o Pickford Fez uma defesaça E olha só, rapaziada Resultados parciais Aí o PSG Empatou em 2x2 Com o Atlético de Madrid No Parque dos Príncipes Então, momentaneamente A final da Champions Vai ser no Everton Contra Atlético de Madrid Beleza Vamos lá pro próximo jogo Contra o Manchester United Mas antes tem partida Contra o Arsenal, né Relatório mensal deste mês Está pronto Foram 6 jogos 3 vitórias E 3 empates É Beleza Não perdemos esse mês Artilheiros do mês Foi aí o Malcom E o Vinícius Júnior Dois gols cada O Rodrigo foi o assistente do mês Com 3 assistências E o melhor jogador do mês Vinícius Júnior Com nota de 7.5 Rapaziada Time do mês anunciado Ninguém do Everton Beleza Boa baseada Estou mandando aqui Basicamente O meu time reserva Com a exceção aqui Do Scofê Porque o Scofê Está com a setinha vermelha Para baixo, né Então o time reserva Para a gente simular A partida contra o Arsenal Bom, não espero muita coisa Mas vamos lá Simular Aí a gente empatou Em 2x2 Beleza É um bom resultado Era o meu time reserva Como eu falei para vocês, né E com isso a gente fica com 55 pontos, né É rapaziada A gente não briga mais por nada Nessa Premier League Não, beleza Bom, rapaziada Mais um passo Para a final da Everton O que? Mais um passo Para a final da Everton? Nossa senhora, mano Eu Meu Deus Eu não vou nem ler o resto Que notícia bizarra Mas enfim Estamos a realmente Um passo da final Beleza O Manchester United No outro jogo Jogou de Ah tá Vou deixar eles com uniforme 1 A gente vai com 1 também Beleza Bom, vamos ver como é que está o time Beleza Todo mundo descansado, né Tirando o Pickford Mas o Pickford vai para esse jogo Vou deixar o Holgate aqui no banco Ou qualquer coisa Temos Davis Lo Celso e Pabon Também no banco E basicamente É isso aí, rapaziada O time está completinho Eu vou tirar o Firmino do banco O Firmino não entra nesse jogo, né Rapaziada Ou entra Não sei Eu vou tirar o Arnold do banco Eu vou deixar Ah, o Rodrigo está cansado Então esquece O Rodrigo descansa para esse jogo 95 de Team Spirit Rapaziada O time totalmente descansado Está todo mundo bem É ir para esse jogo E carimbar uma vaga na final de Champions E velho Vamos fazer história Então vamos nessa, rapaziada Wow, Trafford, mano Vamos Wow, Trafford Entrou até um cisco no meu oi aqui, bicho Pela Ih, eu não vi o time deles Mas eles estão com o goleiro reserva, mano Que bizarro Será que eles não estão a confiar Pera aí, rapaziada Entrou um cisco no meu oi de verdade, mano Que cisco Filho da mãe, velho O cisco quer que Pô Está ajudando aí o Manchester United Pera aí Deixa eu ver quem é o goleiro deles É o Ledesma 75 de overall Deixa eu ver esse time, mano A defesa deles está fraca Phil Jones Lindelof é bom até Mas Luke Shaw Valencia Pogba, Fred Tá, o time Sei lá, está estranho, rapaziada Mas beleza, mano Não vamos É, desmerecer não É o United Querendo ou não, né, mano Não importa quem está vestindo a camisa É a camisa do United Bola rolando Jogo valendo para cima deles Qualquer empate é nosso Um gol que eu fizer aqui Basicamente nos garante na próxima fase É só também não tomar Olha a bola na área Marshall Dominou Se ele tocar Tem o Rugani Vai, Vinicius É o Malcom É o Malcom É o Malcom É o Malcom Que vacilada do Luke Shaw Tá lá Vamos, gol Tô sem voz já, mano Que vacilada do Luke Shaw Luke Shaw Vou contratar você na próxima temporada Vou contratar Porque a ajuda que você deu, meu parceiro Acho que o Mourinho vai querer dar você de graça aqui pra gente É, Luke Shaw O gol foi nas suas costas, garoto Próxima temporada eu vou tentar contratar você Olha só Eu fiz um lançamento totalmente errado E o Luke Shaw Acho que Sei lá, mano Não viu que era o Malcom Ele deve ter confundido Aí ele falou Pô, esse aqui deve ser o Fred Não sei, mano Mas ele, né Deu uma vacilada monstro Olha isso Ele dominou pra trás No que ele dominou O Malcom tava lá fazendo a parede E aí foi só bater pro gol E torcer, né Ela entrou Bateu na trave Entrou Com emoção Que é mais gostoso 1x0 2x0 no agregado Bom A gente pode até perder esse jogo Por 2x1 Que a gente tá na próxima fase Rapaziada Na próxima fase não, né Na final, mano Na final Velho Eu fui ridículo na FA Cup Sendo eliminado na primeira fase A gente Perto da campanha do ano passado Que foi a campanha de campeão A gente foi ridículo também Na Premier League A gente só tem a Champions E eu coloquei bolaça Vamos, Malcom Dá pra chegar Malcom Chega Faz o levantamento Rapaziada A Champions é tudo que a gente tem Só vamos Valência Que bola Marshall Vamos, vamos, vamos Alguém tem que chegar Alguém chega Olha só Lukaku Ele bateu fraco Nas mãos Do Pickford Vem Manchester United Vamos Olha o Lukaku Se bater Faz Spawn Uma Pickford Que que é isso Respeito Meu goleiro Escanteio aí Pro Manchester United Últimos minutos de jogo O Everton Vai se classificando Pra grande Final da UEFA Champions League Lukaku Spawn Pickford Escanteio de novo Últimos segundos Vem bola na área Tira Lukaku tentou Não arruma nada Pera aí A bola tem que acabar com você Pickford Dá o bicão Acaba com esse jogo Pickford Acaba E ó Quem tá na final da Champions É esse aqui É esse aqui É esse aqui Rapaziada Chora mesmo Esse aí deve ser o Dalot Não sei Mas chora Porque quem tá na final É nós E não vocês E nós vamos enfrentar O Atlético de Madrid Rapaziada Eu não sei Beleza Como já falei Aqui na Premier League A gente não tem mais chance Mas só tem chance De sair do rebaixamento O Southampton e o Aston Villa Já estão rebaixados Então na última rodada Newcastle e o Watford Brigam pra não cair Bom Última rodada da Premier League Vamos lá Southampton Vamos simular aqui a partida E a gente Vence por 2x0 Novamente Cadê o Tottenham Rapaziada Venceu também Então não deu pra nós A gente termina a Premier League Na sexta colocação Rapaziada Então campeão foi o Manchester City Com 89 pontos 27 vitórias 8 empates 3 derrotas Em segundo colocado Ficou o United Com 74 pontos Aí em terceiro Veio o Arsenal Com 73 Liverpool ficou em quarto Com 66 Em quinto O Tottenham Com 61 Everton ficou em sexto Com 61 Também Eu acho que os 4 primeiros Vão pra Champions O quinto, sexto e sétimo Europa League Não sei rapaziada Chelsea em sétimo Com 60 Overhampton ficou em oitavo Com 52 Vamos ver quem caiu Rapaziada No final das contas O Newcastle caiu Então Newcastle, Southampton E Aston Villa Caem pra segunda divisão Da Championship Olha rapaziada A gente precisa revisar O contrato do Zumar Porque existe Uma chance De outro clube Pagar a multa recisória Do Zumar Bom rapaziada Vamos conferir então Aqui a Premier League A classificação vocês já viram O artilheiro da Premier League Foi o Alba Meang Do Arsenal Com 19 gols Tem alguém do Everton Aqui mano? Ninguém Não é possível O Malcom fez 8 gols Quem mais? O Roberto Firmino Fez 7 E só Beleza Classificação por assistências O Fabregas foi o líder Com 10 Tem alguém do Everton Não é possível Ninguém do Everton O louco besouro Richarlison Ali com 3 Beleza Títulos 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 De duais O melhor jogador da temporada Foi o Pogba E o melhor técnico Foi o Guardiola Artilheiro e assistente A gente já viu O time da temporada Alisson Adevariel De Sully Valencia Robertson Ninguém do Everton? Jorginho Pogba Kanté Eriksen Richarlison E Albameyang Beleza né? Só um jogador do Everton Ok E aqui na Skybet Championship Sobe pra segunda divisão aí O Swansea Preston E o Burner Mouth Rapaziada Eu acho que sobe esses três né? Porque tem aqui o playoff É não sei mano Mas é isso aí É verdade né rapaziada? Pela FA Cup O Chelsea foi campeão A gente foi eliminado na primeira rodada né? Aqui o artilheiro Pra quem quiser ver Foi o Lukaku O assistente Foi o Jorginho Junto com o Hazard Ambos do Chelsea Aí o melhor jogador Hazard O melhor técnico Esse tal de Ripa E o time do torneio É esse que está na tela É rapaziada E o Rami está falando Sobre a nossa conquista Na vaga Pra próxima Europa League Então a gente se classificou Pra Europa League Aqui tem um clube Que vai pagar a multa do Zuma O Pickford Que foi convocado Pra Inglaterra E deixa eu só mostrar pra vocês Pra quem se interessa Esses são os nossos jogadores Que servem em suas seleções Pickford serve a Inglaterra Rugani Itália Malcom Brasil O Golovin serve a Rússia Rakitic a Croácia Kmit a Alemanha Filmini Vinicius Junior Brasil Los Celso Argentina Mina serve a Colômbia E temos o Ramos Rodrigues Que também serve A seleção colombiana Beleza? Olha só rapaziada O Zuma Está avaliado em 16 milhões Beleza E a taxa dele É 13 milhões Ele ganha 2 milhões de salário Vamos renovar O contrato dele Vamos Ele até aceita Que a gente retire A multa recisória E renove aqui Pra ter uns 3 anos Porém Olha o salário Desse infeliz Ele quer De 2 milhões Ganhar 6 Ele quer Mano Triplicar o salário Não Deixa eu ver 2, 4, 6 Não mano Ele quer É triplicar o salário Basicamente Não tem condições Eu não vou pagar Mano Quem quiser levar o Zuma Pode levar Ele está aí com Sei lá 27 anos 82 de overall Quem quiser pagar A multa recisória Que é 3 milhões Pague o contrato Com outro zagueiro É isso aí A batalha pelo título Da Champions League Está para começar Brunelli Rugani É isso aí Clã Salvamos Fica pro próximo episódio Logicamente Vou estar na arquibancada Do jogo de hoje Faça um jogão Para orgulhar o clube Pode deixar Rapaziada Bom Olha Mano O destaque do jogo É o Black E Pickford Que são os maiores Overais dos dois times Mano Que isso Que legal Que legal Que legal Tá Clã Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Está rolando sorteio no Instagram Então me segue nas redes sociais Vai lá Participa do sorteio Do Instagram Eu vou ficando por aqui Valeu Fala até a próxima E eu fui Até a final da Champions Tchau 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 Tchau